Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anonymo Romântico Anonymo Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você nem dava bola Que escrevia eu te amo nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão que sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anonymo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Tanto tempo Tanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Anonymo 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto